Esse latifundiário que está aí, que tem aqui casas vazias para passar o fim de semana, para as caçadas e para os amigos deles, que exploraram este povo durante anos e anos, os vossos pais, os vossos avós e os vossos. Estão de acordo com a cooperativa? As pessoas estão de acordo? Levantem-nos os braços. Isto é o valor de 100 escudos. Exatamente. Vem para a cooperativa, a cooperativa dá-te 100 escudos. E isto já não é teu. Isto é meu, é deste, é de todo mundo. Pode ser muito bem, mas eu é que trabalho com ela. Eu preciso fazer amanhã trabalho naquilo que é meu, no bocadinho que lá tenho. Não tenho de ir comprar outra, depois dessa outra fica a ser da cooperativa e depois eu vou comprar outra, é sempre da cooperativa, pá. Gostava de te representar, portanto é ser ator. Mas não deu. E eu acabei por ser o ator da minha própria vida. Olha o xeruto. O Thomas necessitava de conflito e necessitava de dramatismo que justificasse uma peça cinematográfica. Quando os acontecimentos não correspondiam minimamente àquilo que ele achava que ficava bem na imagem, ele organizava-os. Ora, portanto, vamos entrar. Por hoje, vamos entrar. Vamos entrar. Vamos entrar. Vamos entrar. Hã? Vamos entrar agora. Tchau. 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 Tchau.